Ah não, tua live ainda não carregou. Carregou agora aqui pra mim, e eu aqui ainda tô carregando. E você já tá no mapa, né? Uhum. Então. Deu diferença de segundos, nada demais. Olha lá, o forte aguentou. Aí não tava em marcha não, sobrou um pouquinho ali. É o forte que aguentou. Quem aguentou foi o Obes Force. O forte tem nada ainda. É verdade. O forte está fraco. Pegadinha. Grombring resgatou a hidratação na frente do Zoom, hein? Meu SSD só tem o Warhammer, Matheus. É difícil ser erro de posição de arquivo, velho. Só tem o Warhammer no meu SSD. E eu falei que se eu jogar o Cyberpunk vai estar ele também, porque eu vou precisar, obviamente. Mas eu vou esperar um pouco ainda. Bom, Brim. Como é que você resgatou a hidratação duas vezes? Eu coloquei pra 10 minutos, cara. Capaceiro. Eu? Não. Matheus. Para onde eu vou com você, Belacor? Quantos dados você tem, Elifanar? Não me machucam. Nove? Caramba, você tá bem... Deixa um pouco mais aqui agora que... Vamos ver... Não gosto de pessoas trovanseiras. Comunidade, gerenciamento, pontos do canal. Gerenciar recompensas. Opa! O cara trouxe o exército em marcha aqui... Cheio de felicidade? Tá certo. Espero que deu certo aqui. Em marcha cheia de felicidade é boa, né? Não tem de nada. Colocar esse daqui pra você, daqui pra você... Você não tá vendo que eu que tô atacando agora ou é o Ulf aqui? Nossa, cara. O cara perdeu um puta do exército, hein? Campeão salteador. Nossa. O que que ele fez, velho? Não tem de nada. Nossa senhora, me deu muito dó agora. Ah, tá com dó, né? Olha só. Tá com dó. Não, deu dó. Não, minha renda continua a mesma aqui. O cara tá com dó, velho. Tem nem vergonha de falar isso pra mim. Hum... Qual que você der aqui? Buffa os escolhidos? Minha velha que eu vejo. Um Tarch. É, pra avaliar no alcance. É o próximo turno. Aqui, pra você, pode colocar a lulinha, pra bufar os capirotão. É, esse daqui. Os primeiros capirotinhos, na verdade. Ah, achei todo mundo. Olha isso aqui, velho. Onde? Ali onde eu revelei, lá em cima. Lá em cima, onde? Ali, ó. Fiorgia do Gelo Drácula. Nossa. Recrutando, é o centro dele. Olha os caras, velho. É o Krog, o Ulfric, Hagur e Alfkiel. Todo mundo ali. Todo mundo. Não tem como eles recrutarem tanto assim ali. Absolutamente não. A máquina não dá um jeito. Sempre dá. Boa. Quando eu pegar no próximo turno esse aqui, aí dá pra subir com o outro. Eu ia atacar o Fior do Gelo Drácula com ele, mas achei que ia dar todo mundo ali. Mas você acha que não dá? Eles não tem tropa ali. É, mas o exército do Lulín é... Embora tenha o capirotão, ele tá level baixo. É melhor não arriscar, não. O único forte que tá até o Ulfric. O que é isso? O Zé Jacaré subindo também. Pode fazer uma emboscada ali, o que você acha? No mar não dá não. Não, emboscada aqui assim, ó. Ah, um pouco antes dele assim? Ah, eu vou pegar a Bahia Polar ainda no próximo turno, que eu não alcanço. Tive que gastar movimento pra atacar o cara em marcha. Aqui, eu vou colocar esse aqui pra dizer a manutenção do exército, que eu tinha esquecido. No triplex. Triplex. Guardes ou ordem pública. Ah, e pôs aqui pra aumentar a renda. No triplex, o cara vai gastar dinheiro no triplex, tem que... Tô gastando dinheiro enchendo de escravo ainda. Tem que comprovar depois, tá? Comprovar nada não, mano. Ah, achei a última cidade do Tyrion. Garganta da Orcha de Gelo. Aqui em cima, em Nagarond. Já tem o Exército de 20 ali. Ah, tá. Dá pra ver. Acho que é isso. Já subi todo mundo. Presença Militar 17. O cara upou ainda. O cara upou ainda. A vermar é a decomposição. É da hora essa praga, hein? Vamos brincar. Tem um skin interessante do zoom que você pode pegar depois aí de magia que faz ele... Não, o zoom é Mestre Bruxo, né? É do Obisface. Que ele pode invocar uma... Um monge da praga. Aí você vai ter mais uma invocação na batalha pra usar aí. Tá, eu vou usar o Obisface pra bater nesse... Nesse cara que sumiu aqui. Na verdade eu posso usar o zoom, mas o zoom eu posso... Cadê o meu heróizinho? O famoso Raffas. Vamos dar uma olhada aqui pra baixo. Como é que estão as coisas? Acho que foi daí que saiu aquele outro. Tocar a guarnição, fracasso. Puta que o pariu, velho. Nunca vi isso. Não é possível, cara. Ah, é possível. Vou pegar com o zoom. Não é possível, cara. E aquele Tyrus aí, você vai matar como isso foi? Aham. Vou tentar dar automática aqui. Tomara que não perca muita coisa. Se perder, tomara que perca o Ogro. Perdeu o Ogro. Vai aqui. Já vou mandar esse Ogro aqui pras Cucuia. Dispensar. Tá acabando o meu exército de Ogros. Posso começar a colocar a abominação da Facinha Infernal também. Mestre Infernal também. Mestre Infernal também. Mestre Infernal também. Muitos alimentos, e com caracas a gente chega aqui na cidade, que essa cidade está desguarnecida. Será que o Obispoise, se ele consegue voltar? Consegue. Cara, eu posso tentar fazer uma loucura e pegar o castelo... Não, não vou fazer isso, cara. Tempo off? Só tem 9 na guardação. É, eu ia tentar, é porque não ia chegar, ia tentar pegar o Obispoise, mas... Ele não alcança, na real. Pega no próximo turno. Caraca, é de poçante já. Tá, tá de poçante. Deixa eu recrutar exércitos aqui, né? É legal a montaria que o Obispoise vai ganhar depois aí, que é o sino. Bem legal também. Fica balançando loucamente em cima dele. Ah, eu já vi isso daí. Então. Recrutar aqui, aqui tá recrutando ainda, praga tempestosa. Beleza, daqui três turnos fica pronto, fossa infernal. Eu posso colocar mais coisa em fossa, hein? Sai! Qual é o seu problema? Cara, é pior que eu preciso ter ordem pública. Vou colocar ordem pública em fossa infernal que ele tá com pouca. O que é isso aí? Olha, surpreendentemente, minhas ordens públicas estão quase todas positivas. Como, né? Demorou, mas finalmente. Pois é, velho. Deixa eu ver se não tem mais ninguém pra upar aqui. Opa, tenho pra upar o Zoom. Com o Zoom, eu vou começar a colocar... Colocar a presença inspiradora e upar o exército dele full. Se eu não fiz isso ainda, eu não sei porquê. Sou meio tonto. Não sei se você viu lá no exército do Belacor a nova unidade que eu coloquei. Você gosta dos Guerreiros do Caos? Eu peguei a última versão melhorada deles. Que são os Escolhidos. Escolhidos, 120 de armadura. Você pode clicar no Guerreiro do Caos e colocar o mouse acima dos Escolhidos. Que dá pra você comparar os status, eu acho. Guerreiro do Caos e armadas grandes? Não, o normal. Que ele é de escudo também. Ah, dá. Nossa. 1k mais de vida, 20 de armadura. Liderança. A velocidade é a mesma, né? Ataque corpo a corpo, 7. Força da arma, mais 10, cara. Caramba, velho. Blindado e escudado. Só esses que você colocou? Não é. Tem alguma evolução desses Bloodletters? Só o Capirotão lá. Esses Bloodletters são muito fortes, velho. Muito fortes. Eu vou substituir depois os Guerres do Caos e Armagrande por eles. Nossa, tenho que mexer com o Crote ainda que eu não tava mexendo. Velho, com o Crote eu tô pensando seriamente em atacar esses caras aqui debaixo já, hein? Eu acho que Raikland tá indo pro saco já, não sei você. Eu não confio não, velho. O Império pra mim é só morto que eu fico em paz. Ó, porque aqui tem a Averlande e tem o Isenlande. Então, ele vai confederar em algum momento essa galera aí. E se você matar a facção principal do Império logo, você vai tirar três senhores lendares da sua cola já. Dois, na verdade. Pô, mas deixar o Crote aqui paradinho é osso, hein? Mas onde que você queria atacar com ele? Vamos começar a atacar aqui na cidade de Nung. É, vai lá. Eu vou tentar, na verdade... A conexãozinha é tensa. Mas você aguenta, eu acho. Vou colocar uns regimentos nomados aqui no Crote que não tem. Deixa eu ver o que que eu posso colocar aqui. Põe o da Praga. Ah, nada é porque eu não tenho dinheiro. O que que você falou? Eu falei que você vou dar o da Praga, mas não tem dinheiro. É, vai ficar ali paradinho. Quanto você precisa pra chamar o da Praga? Ahn... Ó, tem Criades que eu posso chamar. Praga Tempestuosa de Labardas é 1350. Tem uns Corredores Letais. É tudo 1000, cara. Pega só a Praga Tempestuosa que você consegue, eu acho. Gladiadores das Profundezas do Inferno. É, Regimento de Ogro Roedor. Sim. Eu não vou atacar eles não agora. Pode, pode ficar tranquilo. Não sei se vale, cara. Eles estão aonde? Eles são toda essa borda aqui. Só deve ter esses dois exércitos que você tá vendo aí. Será? Presença Militar lá em Dotting Bet. É, esse aqui tá indo um, hein. Presença Militar em Blood Keep. E Presença Militar em Wisenburgo. É, o Blood Keep, como eles não tem caminho subterrâneo, eles vão ter que dar uma mega volta pra chegar aí. Se você tá caído, tipo, eu vou ter que vir aqui ou aqui. Isso demora. Eu só tô com o Trot aqui, deixa eu ver. Só. Eu vou ter que puxar um desses senhores da direita aqui. Eu tô com três senhores aqui na direita. Qualquer coisa vai pra Overland. Só tem uma cidade deles, eu acho. Onde? A Verheim aqui, ó. Só tem essa cidade aqui, não é? Verdade. Vamos caminhar. Aproveita e pega o cara e pronto, né? É. Próximo turno eu já ataco ele lá. Boa. Passei o turno. Ah não, ele tá salvando. Será que eu deixei alguma coisa andando? Não, ele sempre salva quando você passa o turno. Pô, não tô gostando de uma coisa, cara. Olha os anões lá embaixo. Ah, lembra que aquela cidade ali era de Karakirn e eles confederaram? Não, lá embaixo, mais embaixo. Que que tem? Lá em Rocha de Ferro. Ah, mas ali é a região deles. O que que tem? Não é a região deles, a região deles não é nesse... É do lado? Não é por aqui? Essa daqui, ó. Essa daqui, ó. Aqui é a capital. Hum, não é muito longe. Aqui é o que que tem? Eu não tenho nenhuma coisa. Não tem nada. Não tem nada. É, eu vi. Traga-os para a guerra! Agora! Agora! Se diminuir muito, eu já sei quem que eu vou cobrar depois. Cobra! Agora! Sim, é assim. Nós vamos cobrar os inimigos. Cadê o Zé Jacaré? 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 Não podemos fazer... O Zé Jacaré? Não pode acontecer Pronto O Zé Jacaré? Cadê meu outro herói? E aí, Eva? É o Rin? É o Rin? Tudo bem? Beleza, like a tua e já vem. Dois segundos. Vai lá. Tanque de crescimento. Ué, esvaziado? Ué? Ué? Por que que eu não consegui guardar alguém? Sabe, pessoal? Tchau. 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 Posição, defesa corpo a corpo, liderança. Velocidade mais 15, defesa corpo a corpo mais 5. Desbloqueio atributo caminhante. Vamos colocar essas pragas tempestuosas, na verdade, elas bufadona de dano, né? Dano perfurante, ataque corpo a corpo. Vamos ver se elas não vão bugar, cara. Todas elas estão bugando, velho. Como é que pode isso? Tem a chance ali embaixo, velho. Tá com azar, velho, hein? Tem a chance de instabilidade 10%, cara. Tá com azar, caralho. Pô, de novo. Aí, foi. Tá, agora vou colocar defesa nelas também. Armadura mais 20 nessas duas de alabarda, que é o que deu. Tem mais um ponto, hein? Vamos colocar, na verdade, um corredor, colocar velocidade mais 15% para os corredores e defesa e atributo caminhante. Boa. É, o tanque de crescimento ficou cheio, só que eu não recebi tudo, todos os bichos, cara. Mas ele já encheu, eu falo que estourou e você recebeu os bichos? Estourou, recebi os bichos, não tá aqui o bichão que você falou. O cara deve tá arrumando isso ainda, velho. Tá que ele tá lançando um monstro novo ainda, acho que ele nem tá mexendo nisso. É, pode ser. Tá aqui, eu já tô fazendo duas dessas, vou trocar esses dois ogros roedores aqui. Por dois ogros roedores... De armadura. Eu tenho o ogro roedor mutante. O mutante é o que taca... Qual que é a diferença do ogro roedor mutante? Ele é uma unidade de entidade única e ele é melhor em caçar herói e senhor de exército. Ele é um pouco mais forte que o roedor. Você pode fazer aquele esquema de comparar os status pra você ver no que que ele é bom e tal. Ah não, vou fazer esses armadura aqui. Dá pra fazer mais um ainda que eu vou fazer no próximo turno. Aqui eu já tô recrutando o máximo. E você foi e voltou e eu não fiz nada, acredito? Eu tava... Eu tava vendo... A fossa. Na verdade eu fiz, eu vi a fossa. O que foi muito importante. Fazendo isso daqui que eu vou precisar daqui a pouco. Vou focar um crescimento nessa província aqui que tá osso. Fosso negro, abandonei o fosso negro lá, cara. Você colocou pra abandonar? Oi? Você colocou pra abandonar? Não, não. Eu só abandonei de, tipo, não ver mesmo. Ah. Se você quiser abandonar mesmo é possível. Não, não vou. Acho que eu vou atacar aqui o... Avenheim aqui com... Nossa, mas eles estão muito fortes. Eu aguento com o Kroth só ali. Em Everland? É. Eles estão mais fracos do que o Winceland. Que você ia atacar antes. Cadê? Deixa eu ver. Tem dois exércitos pela metade. Goernação de 19. O Trote. Tem morteiro, tem catapulta, ratatradora. O que ferra ele é só que ele ainda tá com rataiada. Mas com as suas invocações de Lobo, Yogro, Roedor e o Gorith no portão você faz estrago. Eu confio. Você confia que dá pra pegar esses caras aí? Eu confio. Eu confio. Olha o King Bastard, Bastard King, voltando aqui das profundezas do inferno. Tá vindo aí, full puto. Vou primeiro fazer o que eu tenho que fazer aqui pra direitinho. Essa cidade aí tem ouro, vai ser bom se tirar dele isso aí. Vou colocar um emboscado aqui porque ele não chega lá nesse turno. Atacar aqui esse castelinho de... 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 A província é garantida, engenheiro de combate. Sorcero e inventor! Sim, é! Aqui, Wewe! Eu digo, eu digo, move! O herói não se moveu, cadê o Rafas? Rafas, vai lá atacar! Atacar a guarnição de Castelo Grakenhoff, hein? Confia? Eu confio, você confia? Agora vai, certeza! Eu confio, tem que ser, tem que acertar, né? Ohhhh! César! Sucesso, cara! Nossa, não me critiquei, velho, nunca! Caraca! Nunca falei mal dele! Cara, o que que eu faço com esse meu engenheiro do fim agora? Explode Drakenhoff Drakenhoff? Não, pera, ele tá perto de Averlange? Explode Averlange e ataque o trote! Causar terremoto! Sim, sim! A missão de 19 vai para... Boom! Ah, só danificou a cidade, nem reduziu, que merda! Pelo menos você vai ter dois derrumpimentos na muralha! Danificou toda a cidade de toda a muralha, ó! Número de derrumpimentos na muralha, dois! Agora pode atacar! Atacar, trote! Eles têm aliado? Oi? Eles têm aliado? Não vi isso. Era bom ter visto antes, né? Já declarou a guerra? Eles têm aliados... aliados defensivos. O Isenland do lado e a Ordem Dourada. Aí você vai chamar de duas facções do Impera a mais, para brigar com você. Se você declarar a guerra direto. Não tá em guerra com ninguém? Tá em guerra com... Com os caras aqui, Clã Ferroso. Fala para eles se chamar. Vamos achar o Clã Ferroso. Os amiguinhos ratos? Nunca nem vi, não conheço eles. Eu tô fazendo amizade com o Wicked Garra lá. Sua amiguinho ratos também. Participar de guerra contra... Everland, né? Eu quero participar de guerra, mas eu quero que você me dê acordo comercial. Não, não vai da boa. Alto! Participar de guerra. Aceitaram sua oferta. Estamos em guerra, então. Não. Nossa... Que foi? Não tenha medo, Everly. Vai dar tudo certo. Para eles. Eu só tenho... Vai dar tudo certo para eles. Eu sabia que era uma armadilha. Apenas me vingasse porque você falou que estava com pena dos Norscanos. Meu PC chegou. Amanhã eu vou ir buscar o meu monitor com o cara. E sim, Raja. Aconteceu o quê? A gente... Do meu lado a gente desembarcou em Norsca, Ifrit, com você. A gente está lá com três... Quatro exércitos. É... Três ainda no mar. Mas tem dois já... Não. Dois no mar. Dois na terra já. É... O Belacor está ainda atrás da última cidade do Tyrion. E o... O Heorin está atacando Everland. Para destruir a facção de vez. E pegou uma cidade do Império lá em... Temporhof. Ah, Ias. Não pimentam um do lado do outro ainda. Nossa, tá... Tá tranquilo essa cidade aqui, velho. Ah, a gente vai atacar pela esquerda então, tá? É... Imagina que você queira mesmo atacar por lá. É... Pra quê, né? Atacar pelo lugar mais fácil. Vai ter nem arqueira no mural. Só em cima do portão ali. Boa. Vou te passar os ogros roedores e os ratinhos. Ah, você está amassando, Ifrit. Eu... O exército deles está tudo na capital do Ulfric lá. É... Está longe da gente ainda. Mas a gente vai lá com todo mundo, velho. Estou pronto. Caramba, agora que eu vi que o Morteiro Avalanche ele é bem... Ele é bem... Bem? Hum... Curto. Nossa, eu falo muito bem, né, cara? Dá umas bugadas vezes que olha... Ele é curto porque tem que dar uma nerfada que o tiro dele se divide no ar. Senão fica muito roubado. Ah, na verdade. Ele dá muito dano. Deixa eu ajustar aqui só as rataiadas. As pragas tempestosas. Tô pronto, deixa eu ajustar aqui, que vai dar todo mundo pra rima. Ó, eu tenho o apoio do Vanguarda com as atratalhador ainda. Só bora. Então bora. Iniciar batalha. Atacaram, mas... Vamos atacar o portão, né? Nossa, velho, olha o que eles colocaram ali. Corri. Faz zigue-zague. E aí, Iniciar fez zigue-zague. Tô fazendo, tô fazendo, tô fazendo. Chove catapulta, né? Esse pingardeiro lá em cima que resolve. YOLO! É, foi YOLO, o cara foi de peito, né? Um peixinho. Só jogar tudo que você tem de vocação agora, artilharia, arremessa tudo aí, velho. Vai dar tudo certo. Tô jogando, tô jogando, tô jogando. Morteiro, quer fazer um estrado caramba. Manda o morteiro atirar aqui dentro, que vai atirando nos pingardeiros. Vai dar problemas, você tá jogando. Estou esperando o tiro em uma câmera estrategicamente posicionada cinematograficamente. Viu? Nossa! Valeu a pena esse pedra. Restaura a vida de um aliado. Bônus para unidades grandes. Nossa, cara, não dá para aguentar esse... Nossa, que a favor que foi essa invasão, velho. É só lobisrato que você mandou aqui dentro que não precisava, ele não aguenta. Ah, eu mandei para dividir o ataque, na verdade. Ainda está lá até gays quietinho. Não, esse daqui é de invocação. Ah, então beleza. O problema é que você está tomando tiro de morteiro lá até gays quietinho. Ah, eu vi, eu acabei de ver. Enchei o saco desses caras. Perdido em casa. Estamos agora até acertar. Ah, é difícil de se bajar ainda, obrigado Cavarjan. Você terminará ali? Não, não. Não! 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 Nós moramos! Nós moramos? Nos homens! Nós moramos! Nós moramos! O Grueler Mutante adora dar um peixinho na cara, é muito bom! Eu não sei onde! O Homem! Você está lá! Tudo bem! Quase estão mortos. Marius Leitdorf, chefe de Everland. Posso? Para eles! Não! O que é cachorro mesmo? Que cachorro mesmo? O general do Yu está quase morto. Principal. Chefe de Everland. Agora! É só fugir um povinho aí no deserto de fora. Não é Boris, mas tem o sobrenome do Boris, Todd Bringer. Ah não? Experimente em mim! Acredita! Eles vão atacar no próximo turno, né? Por o Comet! Você provavelmente vai perder mais resolvendo o tomate contra ele do que você perdeu atacando a cidade. Então... Ai, Raffas, você upou de nível, né, Raffas? Teve sucesso, né? A cara é braba. Brabíssimo. Aposta mil pontos no Helren? No que? Ué? O que você está apostando aí? Nem sabia que estava rolando uma aposta. Então você vai não. Na vitória dessa guerra? Ah, então tudo bem. Tá aqui tem isso. Já usei todas as minhas tropas. Já está recrutando todo mundo. Por partes aqui agora que eu tenho que ir upando umas coisinhas aqui. Sobrou grana. Acredito nisso, cara? Sobrou grana? Sobrou dinheiro. A ordem pública tá boa até. Tá diminuindo. Opa, esse negócio de ordem pública aqui. A ordem pública aqui tá horrível, cara. É complicado. É complicado. É complicado. O Lulinha sabe bem disso aqui. O povo não gosta muito dele não. Por isso que ele saiu pra Norsk. Entendi. Sobrou oitocentão. Oitocentão. É ou porque eu sou ruim, né, Helren? Oh, Helren. Oi? Não. A Meg falou aqui que ele tava postando em você porque eu sou ruim. Óbvio que eu sou ruim, porque eu tô com menos quatro mil de renda, né, velho? Oh, falando em renda, minha renda... deixa eu ver como é que tá minha renda aqui. Ah, é. Já diminuiu o cenzão aqui, Zang. E aí, cara? Oh, mas pelo menos a minha renda, ela tava... Menos sete mil, agora tá menos quatro. Estamos progredindo. É. E eu não diminui o exército, eu só amantei. Os vagamundos... Não fizeram nada. Acho que eles devem estar vindo no mar. De novo atrás de mim. Não, só tão recrutando mesmo. A Verlinde fez o quê que eu não vi? Cercou o povoado. Tem dois full stacks. Eu quero saber onde é que tá indo o nosso rei bastardo aqui. Uma boa pergunta. Na verdade, ele tá vindo aqui pra pegar o restinho do Raikland que a gente tá destruindo. É. Ele veio pra cá justamente pra isso. Com licença. Com licença. Com licença. Essa cidade é minha, né? Agora é. Agora é. Faxão encontrada. Sentinelas de bosque morto. Bosque morto. Aterramento... Provavelmente sim, Ratos. Faz o afaxão errado. Eu tinha que ter atacado só os Ratos. Despoilers. Como assim, Raja? Não entendi. Deixa-nos corruptos. Só os Ratos? A Rataiada? Preciso! Você tem o nosso destino. Vá se você quiser. Vá, agora! Eu vou ser o Terminator! Você tem o meu nome. Onde está o Zanjão? Onde está o Zanjão? Onde está o Zanjão? O Zanjão está jogando com esses caras do caos. Os caras do caos! Você está na live junto! Eu vou te atingir. Você está assistindo pelo celular. Você está assistindo pelo celular. Algo de errado não está certo nos meus heróis. Eu estou apertando para atacar a unidade. Aparentemente está atacando. Só que não mostra para mim que teve sucesso ou fracasso. Esse... É um dos dois heróis que estão do lado de Fjord do Geloteca. Está funcionando, então não vou reclamar. Douglas, obrigado pelo follow. Seja muito bem-vindo à facção dos capirotinhos. Cadê o exército do Tyrion? Você perdeu seu exército? Só para saber. Talvez. Ah, eles bateram nele ali. Ah, então. Esse exército já estava meio machucado. Não sei se o Tyrion saiu correndo ou se ele... Deu a volta por algum lugar aqui. É que eu não consigo ver aqui. Eu também não. Eu não consigo ver o Tyrion. Eu não consigo ver o Tyrion. Será que ele vai brigar com o Tyrion? Eu não consigo ver o Tyrion. Ele está caçando ele também. Que que esses caras... Coitado do Tyrion, cara. O Tyrion daqui a pouco vai pedir a regular... Ali, achou. Peleza um e o Tyrion. Que que é espontade! Eu não consigo ver o Tyrion. Eu tenho um cara. Para fundo, só porque... Eu não consigo ver o Tyrion. Tudo bem. Perdoa. O Tyrion é normal. Eu estou mais um cara. Nao... Não consigo ver o Tyrion. Tá com menos quanto aí? 4800 Tá ficando rico hein Tô conseguindo mais um negócio para reduzir Manutenção, mas vai demorar para pegar level 3 ainda A gente tem duas cidades e vai dar 3% O Ulfric tem 16 cidades Mas as duas que eu já peguei Tão para reduzir 18% Da manutenção de todos os meus exércitos Vou construir um em cada Lá embaixo Você conseguiu construir aquela No Triplex do Guarda Jace Sim, sim, já tá feito Qual que é ela? A que tá conseguindo agora é Dungeon of Cursed Riches Vai terminar no próximo turno Tem A Bretonha aqui em cima A construção Ordem pública Slave Dungeon Cursed Riches Manutenção menos 1% Para todas as unidades de todos os exércitos Caramba velho Você não precisa ganhar dinheiro Se você não precisa gastar dinheiro Slave Dungeon Vem Tyrion Vem pro abraço depois Ok A vez dos ratinhos Não tô gostando dessa brincadeira aqui não Vou marcar aqui pra você Não tô gostando dessa parafernalha aqui Qual? Os anões? Dos anões ali naquele cantinho Não, deixa eu avisar eles estão felizes Tão felizes Enquanto ele estiver nas montanhas aí você pode ficar tranquilo Vai cair Vai cair esse exército Esse cara aqui que tá meio Nossa cara, pior que o que você falou mesmo Ah vai no automático Vai no automático velho Aí vai Perder o exército inteiro Não Se eu perder esse exército inteiro por causa desse automático Tá de sacanagem Imagina É porque vai morrer a guarnição Guarnição toda foi pro saco né Não existe guarnição Não tinha nem vida já A resolução automática não tem que precisar de piedade não Facção destruída Tampouco vai aparecer aí Facção destruída, vagamundos Ô eu vou dar uma olhadinha Quanto que eles estão me dando de renda ainda Só de curiosidade aqui de comércio Tá me dando dois 636 Tá Ok A meta é zero A meta é zero é boa Não gostei Vamos colocar uma meta Mas quando a gente atingir a meta a gente negativa ela em dobro Tá, vou atacar o castelo de Jackenhoff ali com duas unidades Vai ser o Caracas que é uma unidade de Tancudo E o Zoom que é uma unidade de Piu 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 Gostou né Você entendeu, entendeu? É, entendi É, claro que você entendeu, cara É fácil Um é tão cura de 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 Eu acho que aqui tá meio osso, hein? Legal, eu não tenho ameaça... Tenho uma ameaça vindo debaixo. Caraca, mas você não tava nadando em alimento aí? É, mas a comida vai, né? Cara, tem que dar. E essa é sempre o pensamento. Tem que dar. Não existe... Não existe... É... Retorno. Retreat. No Retreat. Não existe... Só vou deixar as atletalhadoras, tá? Uhum. Brinque, nobre amigo. Ahn... Tá, eu vou nesse aqui mesmo. Pega a referência, os swedish pagans. Posso iniciar a batalha assim que der? Pode. Estão fazendo isso! Eu não. Então eles debufaram em Caracas. Por aqui! Aqui! Pronto! Aqui! Aqui, aqui é o Zoolittle. Aqui é o Zoolittle. Aqui é... Aqui é o Zoolittle. Aqui é o Zoolittle. Basta! 13, sim, sim! Sim! Abre a porta ai meu papirão! Estamos prontos! Abre! Abre! O que é que eu vou fazer? Abre a porta ai meu papo! Abre! Abre a porta ai meu papo! Abre a porta ai meu papo! Ah, Rickorath! Acredite, Rickorath! Acredite, Rickorath! Ok, sim, sim! Agora! Está pronto! Espere! Muito bem! tá tudo distranquilo eu tô tranquilo por aqui não tô vendo eu ainda estou quebrando a bralha o que eu saquei de boa nem tinha visto aí eu tenho um sobrinho de fogo eu vou te dar um sobrinho 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 e aí e aí e aí Vá! Não vou doar! A polícia é a rarquena! A França, eu vou fazer isso! Eu tenho uma cara de fogo aqui, jogou uma caveira em mim. Tudo errado. Já era. Ele preferiu destruir as casas do que destruir os ratos. A Twitch me fez desgostar de música, não adianta. Pois é, eu também escutava bastante. É triste isso, estou chateado. Veja quanto o Sniper americano aqui matou. 23. A gente não pode ouvir música, não pode falar palavras para fazer piada, por exemplo. Tem que ser um robô, cara. Basicamente isso. Tem que montar um script e segue ele, velho. Basicamente isso, né? Agora você tem ouro aí, hein? Mais um. Mestre Engenheiro. Despeitado e temido. Mestre Engenheiro. Despeitado. . 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 Muita magia, né? Nossa, eu não tenho quase nenhum líder meu tem mortalidade ainda. É, mas eu também não. De jeito que eu pego o Quifrit agora, mas eu esqueci, na real. Seu alimento está crítico? Sim, senhor. Estamos com pouco alimento. Não, não. O cara não se moveu, Raffas. Vai fazer alguma coisa em Valdir Hoff. Atacar a guarnição. Vai lá, Raffas, confio em... Eu confio. Fracasso. Impossível, cara. O Raffas... não sei. A principal não possível, teve um sucesso, só teve 20 fracassos. É... pensando assim... Até no Warhammer você joga de comunista, fome em números. Olha... Comunista! Aqui eu estou recrutando ainda... Você pode falar para o Rafa fazer aquela clássica frase de coach, que é As pessoas só se lembram dos seus fracassos, mas nunca de seus sucessos. Exatamente. Fica aí a motivação. Vou colocar dois desses. Tem corredores, vou trocar... Acho que vou colocar nesse exército aqui uma dessa... Desse evento púclido aqui. Vai ser difícil não, Matheus. Cerca a cidade com um, ataca o que está do lado de fora com os outros dois exércitos que eu tenho. Este cara está indo, beleza. Eu estou com muitos dinheiros, muitos dinheiros. O Trot. O que o Trot vai fazer? Próximo alvo é esses caras da esquerda aqui, né? Já que não dá para bater nos... Vou ficar com o Trot paradinho aqui. Os vampiros, você disse? Oi? Os vampiros? Ou o Wicillage? É verdade. Não, eu estava indo para esses caras daqui, olha. Uma ordem dourada e um Wicillage. A ordem dourada só tem duas cidades. Também é de boa de pegar eles. Tem o forte ali embaixo também. Aqui, olha. Sim. Eu vou usar esse dinheiro, na verdade, para upar minhas guarnições. Tem muita coisa que eu deixei passar. A fossa vai ter turnos até exceder. Nove. Quase lá. Por que eu ia tentar com um exército só, Matheus? Eu estou com três aqui, velho. Vamos matar à toa? Eu vou ver um desculpação. Nossa, eu tenho um catacumbas. Arlinha pública, menos seis, taxa de pesquisa mais dez. Renda gerada por todas as construções dessa região. Regiões e províncias adjacentes. Nós vamos ter um espaço. Caramba, isso daqui pareceria interessante fazer, hein? O problema é a ordem pública, menos seis. O que é o Boca de Mordheim? Caras, Guns, Catacombes. Ah, no Forge de Bronze? Isso. É, dá um dinheiro, mas isso aí. Seiscentos de renda. O próximo mil e quatrocentos, depois dois mil e trezentos. A ordem pública vai lá para baixo. Eu vou fazer. É em Hergores o nome forte do bronze. Em Hotland. Não faça. Os anães vão te odiar. Já odeio. Quer ver? Vou dar uma olhadinha aqui na carinha deles aqui, ó. Ah, menos novecentos e oitenta e quatro. Que problema. Na verdade, o valor total da postura deles está mil quatrocentos e vinte negativo. Ora. Eu acho que eu vou fazer. Para mim está menos duzentos. Que absurdo. Bando de... Eles me adoram, né? Só que eu sou rapo. Cara, deixa eu tentar fazer aqui uns comércios. Ah, não. Lá vem. Para, cara. Eu sou teu amigo. E se o comércio está em quanto aí agora? Não vou falar. Fala aí, pô. Não. Tá, tá bom. Ó, consigo fazer a aliança de defesa com os Firmir Kingdoms. É bom. Meus amigos. Meus amigos, eu estou em guerra com o Karaz. Não vou fazer a aliança deles, não. Eles estão lá no deserto dos ermas, provavelmente. É, estão lá no sul. Como ele não vão... Como ele não declarou guerra ainda, sabe? Por que não? Medo. Beleza, já usei tudo. Já fiz tudo. Pô, eu estou meio enfesado com esse negócio aqui. Ó, Zang. Você estava com a minha live aberta? Tem. Não, mas peraí. Tentei evitar deixar muita coisa aberta, porque o meu PC já não fica muito saudável quando eu estou com o jogo aberto. Mas está abrindo. Eu vou tirar a minha câmera aqui, pessoal. Fala aí. Só para mostrar para o Zang aqui, ó. Tá vendo aqui agora? Calma aí. Cargando. Loading, loading. Tá, fala aí. Ó. Aqui é o meu tanque de crescimento. Uhum. Aqui no primeiro ele vai me dar o rato gigante. No segundo vai me dar a concentração de lobis ratos. Terceiro aberration. O quarto, Ogros Voedores. O quinto, Armored Hachogre Cluster. Uhum. Concentração de horrores na ninhada. Boring, Behemoth Cluster. Uhum. Ogros Voedores. E o Quimera. Uhum. É para ele me dar, era para ele terminar isso daqui. Se eu clicar aqui, antes de terminar tudo isso daqui, não chegar até o final, eu pego esse último... Se você chegar até o final, ele vai liberar só a abominação, que é o mais forte. Se você quiser os outros, você vai ter que liberar a mutagem na hora que chegar no que você quer. Tá, então eu vou pegar esse Quimera aqui. Entendi. É que olha o tanto que eu tenho, ó. Quer ver? Tem, tem várias estágios com esse mod aí. Ó, o Tank de crescimento meu, eu tenho oito Skaven Escravo, que na verdade não é nada, né? É, esse aí vem normal. O Horror da ninhada eu tenho quatro, tenho seis abominações da Faça Infernal. É, pega os outros, você tá cheio desses outros, né? É. O Quimera hatch não é muito bom, tem tipo aquele sopro da Hídrica, não sei se você já viu o sopro da Hídrica. Uhum. Então, ele tem um desses, só que é de Relâmpago Dimensional. Entendi. Os Anões do Caos nem sabem que eu existo, Matheus, e nem eu sei que eles existem. Opa, carne emboscada aqui, que pena pra você, hein, meu filho. Sinto muito. Eu queria o Tyrion. Ah, que coisa ruim. Mas, já que você passou aqui... Helllink era um exército full monstro, só que Ogro rato com armas. Ó, lá vem o outro cara com umas ideias. Opa, acho que os lagartos bateu no Tyrion pra mim. Obrigado. Tem um pasto aqui, você quer que eu te dou? Onde? Perto de onde eu tô aqui, Salão das Bruxas com o Belacord, do outro lado do mundo. Hum... Eu acho que pelo tanto do exército dos caras subindo aí... E aí, troga, tudo bem? Do Mazdamundi, eu acho que eu não vou ficar não. Não, é verdade. Isso aqui é a coisa. Check it. Tá vendo o tanto do exército que eles estão subindo aí? No Carco da Lua? Sáquios de Flamesburgo. Esse cara tá abusando, hein. O cara nem foi esperando o fiojo do Gelo Draco e... Desceu no mar pra vir brigar comigo aqui. Chatonildo. Que absurdo, né? Ah, não quero ir atrás dele, velho. Caçador de Trolls. Anomali... Anomali... Eita... Anomalia entre essa espécie. Trog é epítulo da sagacidade. Ele não ficará caído por muito tempo. Uma namorada, né? É, uma namorada. Monstros contra grandes, mais 15 forças da arma, mais 3% por derrotar o Trog. Algum de vocês alcança o comédia que tá aqui no mar? Alcanço você. Só que seu exército, meu querido, não é dos melhores pra derrubar monstros. E é praticamente isso que ele tem. Mas ele tá em marcha. Se a gente conseguir se atacar... Hum... Tinha uma ideia. Aqui tem o que? Vixe, só com um exército não vai dar pra atacar isso. Aí precisar do Lulinha me ajudando. Se bem que eu tenho... Não, não, não. Primeiro eu venho mesmo você aqui então pra cá. Pegar a cidade pra fechar a província. Caramba velho, você... Na verdade esses caras já estão no Stringer e não sabem, né? É, só tem esses exércitos aqui que estão ali a frente, basicamente. Sim. Tem um lá em cima, ó. Viu lá? Lá em cima? Ah, ele começou a recrutar nesse turno. Eu vou pegar só isso como regração e depois eu vou dar a volta com esse cara de novo. Ai velho, não sei se eu ataco esse cara aqui, espera mais um turno... Acho que vai ser o jeito, só pra ficar livre dele. E aí, eu vou pegar o outro lado. Se eu ataco? Não, eu vou pegar um lado. A gente vai pegar um lado agora. Que eu atacar. Que eu ataco? Eu ataco? Que dó dos meus aliados, quer dizer, o cara tem nem vergonha de falar um negócio desse. Não, aliados dos comerciais, aliança comercial. Tá, agora a gente faz o seguinte, a gente volta aqui, desembarca em marcha... Você vai fazer um War Trap, né? Oh yeah, eles não resistiam a dois exércitos em marcha, né? Não, claro que não, cara. Se bem que eles não tem trope suficiente, né? Ah, tem a dois exércitos do Ulf, quer dizer, só que eu peço o Tedder. Ah, é verdade, o Ulf está 20, aqui estava a bandeira em cima. E para agora... Ah, 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 ah. Ah, ah. Quando você falou isso, ele deu risada e falou, Yes! É bom, né, quando os personagens do jogo entrarem, o jogo me responde direto. É foda, né? A presiedade. Eu sempre quis uma floresta em Nagarron, pra mim. O Belacor sumiu do meu... O Belacor é uma lenda pro exército, cê sabe disso, né? É o quê? Uma lenda, ninguém nunca viu, cara. É, velho. O único que chegou a ver o Belacor foi o Ifrit, eu acho. Ele é um cara... É, ele falou assim, Ifrit, vai lá e resolve que o pai tá ocupado, velho. O pai tá ocupado. É, não dá pra ficar aí todos os lugares no tempo, não mesmo. Como é que cê fez tanta bagunça com um exército só, velho? Pô, ele tem um capiroto comigo, né, velho? Cara, ninguém conseguiu te parar. Unstoppable. Ah, né, eu vou construir esse daqui. Hum... Que já construí... Lothern, dá pra construir esse daqui... Minha renda tá a menos 3.900, hein? Tá melhorando. Porra! Daqui a pouco tá... Daqui a pouco vou ter que romper uns acordos comerciais contigo, hein. É, tá. Vou dar esse daqui... É que terminou de construir o negócio lá de reduzir 1% da manutenção. Por quê, Matheus? Que cê fala isso, cara? Como é que é? Matheus falou que só tem maconha na cidade dos Weng. Oxi! Tanta fumaça que fica tóxico de tanto caos. É... A neblina dos Femir. É... É... Nossa, é verdade. Agora que eu vi que... Que tá todo bugado essa região aqui. Nossa, eu posso pegar a Serp Geada e o Urgo Dragão que eu não peguei ainda. Mas não tem espaço não, meu filho. Mas tu vai ser quem? Ah, é por isso que eu levo tanto... Tanto dano aqui na... No triplex do Guarujá e no sítio de Atibaia. Então, aí o... Aquela facção também que cê pediu... Pediu aliança com você, ela também tem isso. Aqueles outros Femirs. Tanto que se você colocar o Maus em qualquer unidade Femir do meu exército... É, cê vê que tem um negócio ali chamado das Brumas. Que é basicamente os Femirs se escondendo na nevoa pra atacar os cara. Que massa. Oh, o Bastard King aqui. Chega o otário, otário. É isso aí, Fred. Tem que seguir as ordens do Belacor, velho. Se ele voltar e ver que vocês não seguiram, ele vai ficar puto, velho. Mano, a Mata da Bruxa tá com... Ali e Fanar, velho. As Irmãs do Crepúsculo morreram por um Elfo nobre, velho. Nossa, aqui não vai dar não, cara. Vou ter que levantar cerco e tentar atacar com... O Raphaz, hein. Raphaz, momento crucial pra você, cara. Fracasso. Caramba, velho. Não é possível, mano. Não é possível. Não é possível. Não é possível. Aonde que você deseja atacar? O Aldenhoff? É, com o Raphaz, velho. Ah, mas você consegue. Tem bastante catapulta e lança-chan. Tem magia. Eu vou pegar um outro exército aqui debaixo pra dar o óculos final. Só pra não perder muita coisa. Vocês descobriram onde tá a outra cidade deles, que eles ainda tem uma depois dessa aí. Nem a pau, sério? Lembra que a gente atacou eles, aí sobrou uma e não deu pra ver onde eles estavam? Eles se confederaram com os caras que são bem maiores do que eles. Eu chuto o que é, no meio da Bretônia, a cidade do Maci Sorcal. Uma única cidade que não tá revelada ali no meio. Só que lift. Mas aí, quando o Senhor de Nergo anima um co-op Caos e Caos? Cara... Não sei, né velho. Eu quero testar em solo primeiro. Não vou jogar com ele antes de testar, não. Cara, quem vai vir? Não deu aqui. Cadê esses caras? Raiklin, lá em cima, cara. Achou? Onde? Tá dando que tá lá embaixo do Heinrich Kammler. Ah, então deve ser o Maci Sorcal. É por aqui, ó. Onde eu marquei? É bem. Então é aí mesmo, o Maci Sorcal. Tá, o Zoom não se moveu. Vamos começar a jogar minhas tropas. Pior que eu preciso ter minhas tropas aqui nesse canto, na real, né? Qual o canto? No canto do... Do castelo Drakkenhoff, por causa dos... Dos orcs, dos... Dos anões? Dos anões malucos. Tá, aqueles não te atacaram até agora, velho. Realmente eu acho que não precisa deixar ninguém aí. Só construir a guarnição e continuar atacando as facções do Império. Aqui, meu nome! Senhor! Terminei Kimetsu no Goiaba? Boa! Eu não leio o mangá porque eu gosto de ouvir a trilha sonora do anime, então... Eu não leio o meu nome! A ordem dourada! Olha aqui onde é que tem o exército deles, ó. Eu vi que tinha um no meio dessas cidades. É, lá mesmo. Eles estão em guerra com... Eles estão em guerra com o Capilburg, velho. Eles vão pegar aquela cidadezinha ali no meio, velho. É... Então, Matheus, a facção desses caras de Nurgle, quando você joga com eles, começa aqui no topo de Norska. Nesse altar da criação aqui Ele não tem várias cidades igual é Você está enfrentando eles Pior que eu não consigo Chegar lá pra bater no Rakeland né Se você usar subterrâneo Você pode ir pulando pela montanha Por cara com as garas Vou com o Crotch pra lá eu acho Nossa o exército do Crotch Tá muito ruim Mas eu tô curioso Tô curioso pra ver Essa facção do Essa do Rotblud aí Porque ela é inspirada no Vermintide E no Vermintide tem aquele negócio que chama Skittergate, que é uma das últimas missões Que é um portal que liga a Norska Com outros lugares aí Você pode usar isso na campanha Eu quero ver como é que eles fizeram isso Até agora não joguei Deve ser muito legal Deve ser esse bagulho parecido com o Do Zé eu fui teleportar no mapa Mas foi antes de lançar que eles colocaram isso O Caracas é o cara cheio de demônio né Cheio de monstro Tem que colocar mais coisa nele De finalizador arcano Não é Muito Agora eu tô meio perdido aqui Eu não sei pra onde é que eu vou Você ataca esses caras aqui do lado já Vai pra o Winston de Ordem Dourada mesmo Você tá descendo com um exército Lá em cima Que bate naquele exército da Ordem Dourada E ataca eles aqui no sul É Esse meu exército Do Esquitice E o Trote Ele alcança Ele alcança Qual é que o nome diz aqui? Pifei Dwarf Posso atacar agora então Se você quiser esperar mais Descer aquele Esquitice lá de cima Pra você atacar aquele exército lá no meio Que ele vai atacar a Capelburg Isso aí você já viu Ele vai colonizar e vai ficar lá um turno parado No próximo turno você consegue Ou você já mexeu ele nesse turno? Já mexi No próximo turno você consegue chegar mais perto E aí você pode atacar ele dentro da cidade depois Pra evitar dele fugir pra algum lugar Que você não vai alcançar depois Ele pode se aproximar da Ordem nesse turno E atacar ele depois O cara de máscara é o Baltasar Gelt O líder da Ordem Dourada Cara, os caras estavam me bugando aqui Eu vou invadir a terra dele E vou saquear Será que você estava me saqueando também? Puta, porque eu não consigo saquear? Não deu ponto Não deu movimento suficiente Desgraça Gorbit está Está tudo certo Dinheiro não tenho Acho que foi tudo, hein? Passei Boa noite, Nickname Como você está? Nossa, os caras que estão full motivados Trazendo exército pra cima de mim E dos lagartos Eu estou vendo, ó Um, dois, três, quatro Vou bater neles também Vou bater neles também Saco cheio já Porra Se você bater nesses cinco exército aí Eles desceram de acordo comercial com o Hotblood Tribe Eles pegaram lá a cidade Os caras pelou aqui Está chamando o herói da Marvel Está descendo a eléctrica pra me atacar Os caras querem que eu dê acesso às tropas pra eles Die? Pede dinheiro Não Vagamundos? Os caras abandonaram a cidade, velho Fraco Saques em Flensburgo Eu terminei o anime sem Google É bem legal, velho Eu sempre sou fã de personagens que usam a eletricidade e o... Como é o nome do carinha? Que eu esqueci Eu esqueci o nome do carinha Que eu uso a eletricidade Do Demon Slayer, desculpa Então vai bater Começa a bater nos caras ali embaixo Então Achei Cara, literalmente abandonaram o Fjord de Gelo Grato Fracasso Isso, Zenitsu Supershock também é massa Supershock é massa Eu baixei pra assistir o Supershock e tudo de novo Mas a qualidade estava horrível Eu desisti Não assisti, Megan Eu tô enrolando pra ver o anime, velho Estou quase sendo aquele Crunchyroll pra ver de boas na minha TV Beleza, tirei a cidade que eles estão recrutando o campeão do salteador E agora vamos aos Marcos, né velho? Os Marcos maravilhosos que... Nossa, que eu possui Tem um aqui muito bom de bufar salteador Mas só level 5 Mas tem esse aqui que reduz a manutenção de gigantes E aumenta bons contra grandes Mais 15 para chefes salteadores Que são senhores de exército aí Mas não do caos, né? Os meus são os senhores do caos Então não compensa fazer esse aqui Só o outro que bufa salteadores de unidade mesmo Esse compensa Caramba, olha esse acampamento dos escravagistas Teu Uhum E felizmente já tem a condição aqui de reduzir a manutenção em 1% Obrigado Fica pelo presente Não precisava Uhum É só restaurar ele, né? O Zé Jacareca Respeitar o Zé Jacareca Obrigado Ele vai te botar no caldeirão pra te fritar, velho Por que você tá colocando armadilha aí? Não sei Eu poderia ter ele lá de marcha, né? Mas... Ah, aquele cara não alcança nem ferra na minha cidade Aí é pego de marcha e perde o exército É culpa de quem? Tem 20 na guarnição do congresso Congressão Tá, se eu atacar aqui essa guarnição de 20 E pegar a cidade eu vou me ferrar muito pra pegar Porque o exército não é... Imortal, né? E depois vai ter o exército do Ulfric com 20 campeões roteadores Não é um cenário ideal Então eu acho que eu vou... Dar a volta como eu falei aqui já E ir pra cidade lá de cima Não vale a pena se matar aqui agora não Ah, você tá com 3 exércitos embaixo ainda, né? Vai subir rapidinho Se ele decidir avançar pra minha cidade aqui do Fjord Agora eu faço uma emboscada depois Belacor Então, temos a Electra Belacor Belacor que vai voltar, vai começar atacando ali os cara de baixo, né? Aquele... Gricho Lyope Não, você falou que não quer... Passa, então é só apelhar Boa Hum... Ai, velho... Medo de morrer alguém aqui Foi no automático? Não, eu tô pensando, né? Ah, luta? Vamos lutar, cara Vai perder com esse teu exército aí Melhor ele tá isolado lá, melhor não abusar não É... E por besteira ainda pega... Teu exército aí tá full... Tá tudo level mais alto É... Eu sou... Viajante, né? Mesmo... Bom, a parte boa é que a gente pode ignorar a muralha ali e ficar atacando pela esquerda Deixa eu te dar essa galera aqui A gente ataca aqui pela esquerda, pra não tomar tiro de torre Nossa... Deixa eu ver esses escolhidos aqui só... Dá vontade Eu que nunca vi esses mods loucos Não, a escolhida é do jogo base Nossa, olha que massa esse escudão deles, velho É, o escudo deles não dá muita mobilidade só, né? Mas eles são sinistros Pra que mobilidade se tem defesa pra caramba? Exato Cara, que massa Cara, que massa Muito legal Venha pra cá agora pra não tomar tiro de torre Sim, senhor, senhor Desculpa, senhor Tem... 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 O que temos aqui? Patrulheiros, é fraco, cadê o seu sombra errantes meu querido? Onde você escondeu eles? Sei lá Cháos! Incidentes! Mufa! Ataquem-nos com o poder do ensino superior! 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 Toda a esperança está perdida! Toda a esperança está perdida! Toda a esperança está perdida! Que bom que você sabe, amiguinho, o elfo! Caos! Vamos lá! Muito massa essas invasões, cara! Não acredito que a gente vai muito bom não Uma vez que a gente não pode se aposentar Um dos inimigos! Não acredito que a gente não põe o caminho, um dos inimigos! Eu tenho um dos inimigos! Tive bem! Estão correndo! Estão correndo, não! 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 Que bom! Caos, Caos, Caos! Enemies agen! Estão usando magia para entrar! Enfim este puro no mundo! Estão usando magia? Vão sair! Vão sair! Vão sair! E aí E aí E aí E aí E aí E aí Eu estou até o telhado da casa Eita Acasso não é tua mesmo E aí Você sabe o quanto custa para consertar tudo isso. Aí foi vacilo, mata todo mundo, mas não derruba o telhado. Exatamente, é caro pra caramba esses negócios. Agora tem que pagar o cara para arrumar a laje, nossa. É melhor devastar então. Peço perdão pelo vacilo aí, me empolguei. Passou-lhe a faca na casa. Lá no meio tem uns leãozinhos para matar. Em live ainda, pensei que tinha saído. Não, estou aqui, firme e forte. Agora que eu vi que já soube a noite e vinte. Mas estamos aqui. Está firme e forte ainda, depois que vibraram? É, não muito. Que isso, o cara olha para o relógio e fica triste. Por isso que eu nem olho mais. Todos vão ser desfileiros. Mas aí, quando terminar com os elfos, pega a Norsk ali na Garonde. É, eu tenho primeiro que pegar a Norsk do Velho Mundo antes de querer vir para cá. Mas dá para vir. Faculdade! Isso se os anões ainda não virem brigar com a gente. Eu não sei como que os anões ainda não declararam guerra comigo. Eles devem estar com medo. Os anões ainda não vão se derrubar. Os anões ainda não vão se derrubar. Achei o sombrero. Ooof! Crisbra! Pelo menos. Tentando em ar! O que você vai proteger? Vem cá, príncipe! Eu noite! Vem cá, príncipe! O que você vai proteger? Juma! Vem cá, príncipe! Vem cá! Fala! Escolar a arbor! Chaos, garoto! A cabeça dessa águia imediatamente! Rapaz, você não tem carta para aportar este veículo! Deve derrubar o cara do passaralho! Sai da águia! Sai da águia! Sai! Isso! Hã! Respeite minha autoridade. Essa é a lendária do jogo. Faz aí, Zang. Vou dar uma pilhadinha básica aqui. Electra, saia daqui! Eu não posso reescrever a realidade. Hummm... Está preparado para capturar amanhã? Disfarça, senão Leo clipa. Não, cara, pode clipar, não tem problema não, Braven. Eu não vou capturar amanhã não, não pra ele. Destrução para todos! Agora é a minha hora. Eu me nego. Nossa, cara. Tem que ter uma paciência divina, gente. Aqui, ordem pública. Coloca essa daqui. Vai lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai começar. A cyberluta. Nossa senhora. Vai. Não perca o controle. Essa foi longe, hein? MetaBots. Transform MetaB. Tá, deixa eu pensar o que eu vou fazer. ver... Este cara daqui entra aqui, que na próxima ele vai dar um kachau ali. Marotaço. A ordem pública aqui tá zerada, velho. Vamos colocar uma ordem pública um pouquinho melhor. Vou fazer bastante estrutura da ordem pública, pelo jeito, hein? E eu vou mudar para alimentos, que eu tô sem alimentos. Vamos escutar e mandar aquele bonus no Zap. Zaps. Zang, você gosta de LOL, Zang, né? Essa aí também já ouvi tanto. Bora pro LOL, Zang. MedaPeças. MedaForças. MedaLutadores. MedaBots. Achava foda a MedaBots, velho. Porque os caras saiam na porrada e depois que um perdia eu falava assim, ô, agora você tem que me dar essa peça aí, velho, para eu colocar no meu robô. O cara não podia nem falar não. Tipo isso, né? Era da hora, velho. Assim, brutal para os robôs, né? Se você parar pra pensar. O cara perde e arranca o braço dele. O que é essa foda? Tentando ajustar aqui esse meu... Futile. Pronto, resolvido. Meu problema com comida. não pode dar para a sua casa com nada. Se você parar para usar essa faixa, eu vou precisar de muita coisa aí. Enfim. Não posso atacar os cara ainda, sabia? Quem? Os malucais aqui da esquerda. Dorme da nada? É. Ah, para os turnos você ataca. É porque eu tenho que atacar a Capemburgo antes, né, deles... Vou acabar pegando a tropa desse Capemburgo aí no meio da esquina. Com o exército do Caracas ainda, ó. Vamos vir pra cá pra fazer... Eles vão descer por algum lugar esse exército, certeza, cara. Aí eu acabo pegando ele. O Crote... Vamos ficar aqui... Saqueando. Cuidado com o Paltazar, ele matou um exército escolhido sozinho. Nossa, aonde isso, gente? Ele falou aqui que na lore. Ah, na lore é outra história, né? Se o jogo conseguisse tudo que tem na lore, fodeu. Não é impossível balancear. Este exército, infelizmente, não vou conseguir recrutar nada com ele. Vou passar ele pra Fort Ostroth, pra ele recrutar na próxima já. O Zoom não andou. O Zoom não andou. O Zoom acabou de andar. Agora é o Chaos! O Zoom não andou. 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 Vai lá, meu filho, boa sorte. O cara que caça caos vim conversar comigo para entrar em guerra com os outros. Beleza, understandable, tenha um bom dia. Clã esquisito, declara guerra com todo mundo, configuração do rei Kland com a Ordem Dourada. Agora você tem um problema. Por que? Agora você vai ter que atacar eles, a Ordem Dourada não existe mais. Ah, não tem problema não, meu exército está meio próximo. Eu só não ataquei no turno anterior porque eu não tinha cropa perto, né? Pra onde você foi, Ulfric? Transgressor estrangeiro. Eu sei que tem, Matheus, pior que tem mesmo. Eu já vi um monte de vídeo massa do Warhammer. Você quer que eu salve e a gente continue depois, ou segue o jogo? Ahn... Acho que... Deixa eu ver. Chocs aqui, se a gente continuar, vai longe, longe. Acho que tá num momento bom de determinar, né? Por hoje. Então beleza. Pra mim, acho que isso tá bom. Conseguimos avançar bastante turno aqui. Música 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 A CIDADE NO BRASIL